Bruno tá me chamando com mais informações, qual que é a notícia de agora, Bruno? Só uma notícia que vem de Nova Londrina, teve uma explosão lá quando o homem foi acender uma churrasqueira e o pessoal da Defesa Civil de Londrina ficou sabendo, foi até lá pra ver igual o que tinha acontecido de fato e aí chegou e se deparou com esse estrago que a gente tá vendo aí nas imagens, viu? De acordo com o próprio homem que tava acendendo ali, ele não viu que no interior tinham dois botijões de gás de dois quilos que estavam vazios. De acordo com a Defesa Civil, a mistura entre o fogo e o restante do gás que havia ali nos botijões causou a explosão, mas por muita sorte ninguém ficou ferido, só. Ô Bruno, mas vendo a imagem aí, explodiu mesmo a churrasqueira com tudo, hein? Pois é, imagina só os dois botijões explodindo lá a churrasqueira e aí causou um estrago que foi a churrasqueira, foi parede, foi telhado, tudo junto. E pelo jeito ele não viu que tava o botijão de gás ali próximo ali da churrasqueira, porque ele tacou o fogo e depois, ainda bem que ele não tava pertinho, né, da churrasqueira ali, porque a explosão foi muito violenta, chegou a jogar a parte da churrasqueira, que é o tijolo, né, pra parte de cima da cobertura ali, ó, e a churrasqueira ficou totalmente destruída. Que perigo, hein, Bruno? Que perigo, hein, Sal? Talvez ele tenha colocado os botijões ali, ou alguém colocou, esqueceu, né, ou não viu porque tava por baixo ali da churrasqueira, e aí quando foi acender, só ouviu a explosão mesmo. Não sabemos nem como não ficou ferido, mas o santo do rapaz aí é forte. É, e serve de alerta, né, porque tem muita churrasqueira que tem uma parte de baixo, que é onde as pessoas guardam ali madeira, guardam ali o carvão, os apetrechos pro churrasco mesmo. Agora não pode deixar, mesmo sendo o botijão vazio, ir embaixo, porque o botijão de gás nunca acaba de uma vez só, entendeu? Fica um pouquinho ali, porque acabou o gás, acabou, mas se você dá uma chacoaiadinha ou se deitar ele, ele funciona mais um pouquinho, né, a boca do fogão. Então, é perigoso demais, muito perigoso mesmo. Os botijões tem que ficar em local onde não tenha risco algum, e não tenha risco também, por exemplo, perto de uma churrasqueira, onde a pessoa vai acender, né? Olha aí, que perigo, que risco. Isso aconteceu em Nova Londrina, aqui na nossa região, um pouco à frente ali de Paranavaí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.